É o groove arrastado do alto dos famosos! Aê, 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 ei, 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 oh head you feel free Salve Salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, é por tudo amor Salve Salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do Pelô Aê, 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 ei, 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 oh, 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 oh Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação, te espero no verão Salve Salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do Pelô, o negro é raça, é por tudo amor Salve Salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do Pelô Todo mundo! Aê, 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 ei, 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 oh, oh, oh Aê, 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 ei, 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 oh, 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 oh Esse é o Grupo Arrastado da Bahia Uh! É de Sisi, a Silvita, o Peixirico, e é de Cedra Salve, salvador, me barco, me quebra tudo por amor Eu sou do felô, o negro é raça, é futuro do amor Salve, salvador, me barco, me quebra tudo por amor Eu sou do felô Todo mundo! Aê, 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 ei, 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 ei Aê, 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 ei, 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 ei Aê, 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 ei, 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 ei Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh